E essa aqui é a diesel, olha que beleza, hein? Essa é a diesel, olha aqui a turbina, tá vendo a turbina dela, motor MWM, olha aí, olha que beleza aí, pra quem é fã da S10, o cara deu uma personalizada, né? Tá com a roda escura aqui, essa parte de cima também, então essa aqui é uma Advantage, já vou mostrar pra vocês o detalhamento desse carro aqui, já já vai aparecer, mas fica um pouquinho aí com esse spoilerzinho que eu tô dando aí pra vocês, ó. Parte de motorização, vou mostrar, essas caminhonetes aí estão com preço muito bacana aqui no leilão, então tá precisando? Vem buscar, vem buscar a sua aí. Então tá aí, pessoal, ó, S10 2008, né? Fala pessoal, e aí, beleza? Bruno na área, leilão descomplicado, parte o Claudio Cus Leilões, Curitiba, Paraná, olha aqui atrás de mim essa belezinha, pessoal, essa S10 aqui, muito pedida no canal. Tá, Martinho, então vamos filmar pra vocês. Vai ter S10, vai ter o carro da Fiat Strada, pessoal, saber o que tiver de utilitário vai aparecer na tela de vocês. Então, já fica aí com essa prévia aí da S10, precisando de avaliação de lote, pessoal, precisando de assessoria aqui no link aqui embaixo, tá? Beleza? Então, chega de enrolação, como diz o nosso Romildo, vamos ver. Achei aqui, pessoal, bem escondidinho aqui, ó, perto dos caminhões, dos ônibus aí, ó, olha o que eu achei aqui, mais uma S10, hein? Então, cadê os fãs? Essa aqui é uma Executiva, hein? É uma Executiva, aquela da primeira do vídeo lá era a de Vantage, né? Então, essa aqui é uma Executiva, vou mostrar os detalhes agora pra vocês, hein? Já tô vendo o que que tá bonito. Ó, farol máscara negra, farol novo, milha, para-choque, ó que top, hein? Deixa eu ver aqui, ó, e essa aqui é a Diesel, olha que beleza, hein? Essa é a Diesel, olha aqui a turbina, ó, tá vendo a turbina dela, motor MWM, olha aí, ó, direção hidráulica, olha que linda essa caminhonete, já gostei, hein? Só por ser a Diesel, pessoal, eu sei que o pessoal gosta, então, ó, pessoal, senta o dedo no like, pessoal, senta o dedo no like aí e também compartilha esse vídeo, fala pra nós aí, já tô vendo que ela tem ABS também, ó que bonita essa caminhonete, hein? Isso aqui é raro, hein? Esse carro, essa caminhonete aqui desse jeito, você não acha na rua aí, o pessoal fala, ah, mas não é LX, tem, então vai lá, procura não é LX lá, quero ver. Aqui, ó, roda de liga leve, original, pneu aí meia boca, vamos ver o edital dela aqui, ó, lá, ó, Executiva 2.8, 4x4, cabine dupla, já tem o documento pra rodar, IPVA tá quitado, ano 2004, 2005, 1745 de taxa e a Diesel, beleza? Beleza? Então, todas as informações aí na tela pra vocês, ó, tem o estribo aí, Executiva e essa parte lateral dela, não falei, né, pessoal, ó, não tá batida, não tá amassado, olha que bonito. Então, tá aí, ó, que caminhonete bonito até agora tá chamando atenção, ó, forração de porta aí em couro, aqui tem o detalhe também, vidro elétrico, retrovisor elétrico, os bancos dela, eu acho que é elétrico. Fala pra nós aí, quem já teve essas caminhonetes, eu acho que é assim, ó, tá vendo aqui, ó, tem uns botões, então é pra ser banco elétrico. O cara fez um revestimento aí, ó, em couro, tá bonito também, painel dela lá, ó, é, ar quente, tem também, deixa eu ver, ar condicionado, aqui, essa manopla aqui tá faltando um pedaço, hein? Então, é manual, ó, o 4x4 dela aqui, tá vendo, ó, no botão, não é na alavanca, no botão, 4x4, tá aí mostrando tudo pra vocês, beleza, pessoal? Isso aqui é só nós, o Leilão Descomplicado, que mostra, hein? Ó o teto dela aí, que bacana também, ó, os detalhes. Então, caminhonete bonito, pessoal, não vou falar pra vocês, ah, Bruno, mas vai sair caro, tão pagando caro. Pessoal, onde você vai achar uma caminhonete dessa e você vai pagar metade do preço? Não vai, pessoal, se achar golpe, tomem cuidado, ó, bem legal, tem até aqui, ó, um cinzeirinho, ó, que legal, das antigas, pessoal, eu gosto desse detalhe aqui, tá vendo, ó, você girava aqui, daí era um cinzeiro, ó, bati aqui, tuf, fecha, olha aí, ó, que belezinha. Legal, né? Eu gosto desse detalhe. Aqui também, banco impecável, ó, a interna dela tá bem impecável, bem bonita mesmo, roda de liga leve atrás, pneu tá fraca, pessoal, falar a verdade, tá fraca de pneu. Ó, parte traseira aqui, é, lanterna boa, tampa, para-choque, lateral, capota marítima, tem lá o vidro traseiro que abre também, tá vendo lá, ó, o vidro traseiro abre a janelinha, tem engate. Que caminhonete, eu tô gostando, eu vou deixar um like pra mim mesmo, ó, tá deixado o meu like, opa, já achei uma avaria ali, hein, ó, lá do direito aqui, ó, tá vendo aqui, ó, rasgou aqui, pessoal, ela tá ali, ó, então, tem que fazer aí, mas pouca coisa, nada, nada, nada demais. Roda de liga leve, as quatro tem, essa lateral aqui tá com um estribo bem legal ali, ó, o soleira, bacana, hein, e a diesel, né, motor MWM, é um caminhão. Os fãs da estrada, hein, mais uma estrada aqui, essa aqui é da antiguinha, mas tem uma nova, 2021, e agora eu vou mostrar essa aqui, ó, então, pros fãs aí, ó, de estrada, ó, senta o dedo no like, hein, senta o dedo no like, então fica comigo aí até o final, hein. Vou mostrar essa fita, fita estrada, fita estrada, para-choque aí, legal, não tem milha, os faróis aí tão amarelados, tá vendo, ó, tá bem amarelado, tem que fazer aquele polimento, e a grade tá boa. Motor, motor, fire, deixa eu dar uma olhada aqui, correia de acessórios tá lá embaixo, a bateria tá aqui, esse aqui tem uma terra, pessoal, aquela terra de interior, né, terra vermelha, Então, tem que dar, o pessoal que gosta de lavar o motor, lava, quem não gosta, deixa assim mesmo, né, carro de trabalho, lateral, que até que tá boa, não tá ruim não, vamos ver, pneu e roda, roda de ferro, pneu ruim, pneu ruim, ah, tem uma amassada aqui, ó, tem uma amassadinha aqui, ó, bem pouco, mas tem uma amassada, hein, peguei na hora ali, é, fitstradio working, já tem documento para rodar, IPVA tá quitado, ano 2009, 2010, 1745 de taxa administrativa, pessoal. Só falando, aquela taxa ali é a taxa do banco, tá, não tem como tirar, tem que pagar junto com o arremate, beleza? Não tem vidro elétrico, tinha uma capa no banco aqui, mas foi tirada porque, ó, tá rasgado, então tem que fazer esse banco aí, não vejo estepe, é, bem básico, ó, básica mesmo, tá quebrado lá a tampa do, do porta-luvas, vamos ver se tem carga na bateria, não, não tem carga na bateria, aqui, ó, falta também, tá batido aqui, ó, tem que fazer essa porta, não tem, é, capota marítima, tem um protetor lá do vidro traseiro, parte aqui dela, ó, lanterna tá em dia, aqui tem uma amassada, ó, bem no meu dedo, uma amassadinha ali, tampa legal, para-choque também, vamos girar, aqui eu falei pra vocês, ó, a caçamba dela aí, ó, caçamba tá boa, só que não tem capota marítima. Lado direito aqui, ó, lanterna quebrada, tá vendo? Ó, lanterna quebrada, aqui tem um adesivo ali, pneu ruim e lateral também, ó, tá vendo? Tem bastante risco nela, ó, aqui, ó, tem um risco bem grande aqui, então tá aí, ó, Strada Work, Work mesmo, né, trabalho esse aqui, o nome dela é trabalho, então ela tá pra trabalho, beleza? Ó, senta o dedo no like. Agora eu vou lá pra trás, pessoal, é, Volkswagen Saveiro, nova, hein, já tô vendo que pela frente dela aqui é nova de ano, hein, então vou começar a detalhar aqui pela parte frontal, ó, ó que bonito, hein, ó que bonito a frente desse carro aqui, milha, grade, é, faróis, todo em dia nada quebrado, nada amassado, Volkswagen Saveiro, ó, motor também, todo em dia, não tem nada faltando aí, ó, correia de acessórios, tá até com fluido aí no radiador, ó, tá bem bonito, é, bateria também, então um carro aí bem conservado, deve ser um ano aí bem nova, né, bem nova de ano, hein, deixa eu dar uma olhada aqui no pneu e roda, ó, pneu aqui, infelizmente o pneu tá mais ou menos, hein, mais ou menos, tem uma desgastada aqui, ó, pro lado de fora, né, ah, aqui, ó, tá vendo? Ah, talvez por causa dessa batida aqui, ó, ele deslocou, né, saiu fora da manutenção ali e já comeu o pneu, ó, então, pessoal, faça a manutenção, hein, vai agora, vai ter que perder o pneu ali, infelizmente, ó, tá pintado aqui, não sei se é original isso, mas tá pintado de vermelho aqui, tem o pisca ali no retrovisor, então, nova saveira, cabine aberta, já tem documento pra rodar, IPVA quitado, ano 2017 e 2018, falei pra vocês, boa de ano, hein, 1.745 a taxa do pátio, inclua aqui também no teu lance, tá, tem que incluir essa taxa aqui, vai variar de banco pra banco, beleza? Deixa eu ver essa lateral aqui, lateral boa, nada amassado, nada quebrado, infelizmente, pessoal, ó, tá aí um carro de trabalho, né, então, mas aqui são carros retomados de financiamento, pessoal, aí, se não pagar o financiamento, infelizmente, o banco vai retomar e vai vender aqui no leilão, tá, ó, vidro elétrico, trava elétrica, retrovisor elétrico, o banco dela aí tá legal, ó, não tem nada quebrado, nada amassado, ar-condicionado, tem uma mídiazinha aqui original, ó, bem bonita, né, o painel dela, ó, bem legal, tem aqui um suporte pra celular, original, volante, tem uns comandos aqui do volante, deixa eu ver se tem carga na bateria, não, infelizmente, tá sem carga na bateria, e aqui não dá pra ver a última troca de óleo, mas, tá aí, pessoal, esses carros aqui não constam nada no documento, tá, retomar de financiamento não fica no documento, só vai constar se você tirar um cheque tudo ali, ele vai aparecer, mas no documento não tem nada. Pneu traseiro ali, bom, deixa eu ver essa parte traseira dela aqui, lanterna, tampa e para-choque legal, ali, tá, caiu ali, eu acho que, ali, ó, um, como que é isso aqui, pessoal, nossa, fugiu da minha cabeça, é, luz de placa, luz de placa caiu aqui, mas só colocar no lugar aí, capota marítima, ali atrás tem a janelinha, tá vendo, ó, o vidro ali, que tem aquela janelinha, o vidro traseiro, lateral boa, ó, aqui também, ó, não tem nada quebrado, nada amassado, vamos pra frente aqui, ó, então, 2018, tá boa pelo ano, né, era um carro de trabalho, mas ainda tá bem conservado, fechou, pessoal, vamos que vamos, e já vamos partir aqui, ó, aquela S10 do começo do vídeo, já vou mostrar pra vocês agora, ela tá do lado aqui, então já vou mostrar pra vocês, já senta o dedo no like, hein, eu sei que vocês gostam aí de caminhonete, S10, então, ó, então, ó, likezão aí pra nós, hein, esse aqui é o pagamento, sabe qual é o pagamento nosso? O like, então já deixa pra nós aí, deixa eu filmar a frente dela aqui, ó, tem farol de milha, para-choque, é, faróis aí precisam de um polimento, tá começando a amarelar, né, deve ser um, um ano aí, 2007, 2008, então, já pelo ano dela, já tem que fazer essa, essa questão aí, deixa eu dar uma olhada aqui na parte de motor, ó, então, é a flex, tá, não é a diesel, correia tá aí, ó, correia dos acessórios, deixa eu ver aqui mais ali, direção hidráulica, não tem vazamento na tampa, né, bateria tá no lugar, ah, pessoal, acho que é a gás, hein, esse negócio que, se não me engano, pode ser que ela tenha GNV, acho que ela vai ter GNV, hein, eu vou dar uma olhada ali no edital, no edital vai constar, ó, então, lateral aqui, boa, lateral boa, tem uma personalização aqui, né, o cara plotou, tem o bagagito, tem aqui a parte aqui de baixo também, que eu esqueci o nome disso aqui agora, me fugiu, é, rodas de liga leve, pneu bom, vamos ver o edital dela aqui, ó, ó, S10, Advantage, cabine dupla, tem documento pra rodar, IPVA quitado, é, ó lá, álcool, gasolina e GNV, então, ela já tem GNV 2008, 2009, 1745 a taxa do banco, pessoal, tem gente que não gosta do GNV, mas eu sei que tem escrito que vem aí de longe, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o pessoal aí gosta do GNV, hein, então, isso aqui já vai vir com GNV, e querendo ou não, aí, no mercado hoje, aí, 3, 4, 5 mil, um kit gás, essa aqui já vai tá incluída aí no seu arremate, vidro elétrico nas quatro portas, trava elétrica, retrovisor elétrico, ó, bem completassa, hein, deixa eu ver se tá com carga na bateria, tá, ó, tá com carga, tá vendo lá, ó, ó, eu não consigo ver a quilometragem, pessoal, tá faltando um número lá, é, estofamento, precisa refazer, tá vendo aqui, ó, refazer o estofamento, é, tem ar-condicionado, ar-frio, completa, né, uma completassa aí, bem legal, deixa eu fechar aqui, é o estribo, né, acho que é o estribo, aquele ali estribo do pé, ó, pneu bom, pneu traseiro legal, tem um Santo Antônio aqui, ó, tem uma proteção ali do vidro traseiro, capota marítima, deixa eu ver a traseira, ó, lanterna boa, tampa também, para-choque, vamos girar, dá uma girada aqui, ó, lado direito também, ó, legal, né, esse pneu traseiro que tá um pouco ruim, roda de ferro, acho que deve ser estepe, hein, porque roda de liga leve lá na frente, acho que é o estepe dela, ah, eu não mostrei, acho que é a parte traseira, aqui, ó, ó, legal, hein, só limpeza, então tá aí, ó, S10, S208, no GNV, fechou, pessoal? Vamos para frente. Agora eu vou mostrar aqui para os fãs aí da Fiat Strada, para os fanzaços aí da Fiat Strada, já quero like, hein, ó, que eu vou mostrar uma Fiat Strada aqui da nova, aquela mini-touro, ó, tá vendo a frente dela aí, ó, que invocada, vou mostrar para vocês, hein, então Fiat Strada tá na tela aí para vocês, ó, grade legal, farol também, milha toda em dia, tá vendo? Vamos para o motor dela aqui, ó, o motorzaço tá aqui também, motor diferente, né, da Fiat, esse motor novo aí, bateria tá no lugar, a princípio aqui não estou vendo nenhuma peça faltante aí, então deixa eu começar filmando ela de lado aqui, ó, para vocês, ó, é, roda e pneu, roda de liga leve, ó, tá vendo? Roda de liga leve, pneu bom, pneu bem zeradaço, deixa eu ir para o lado do edital, que é aqui, né, ó, lado direito também, não tem avaria de lata, nada batido, nada amassado, roda de liga leve, pneu bom, pisca aqui no retrovisor, ó, ó, Fiat Strada Freedom, documento para rodar tá na mão, IPVA tá quitado, ano 2020 e 2021, ó, semi-nove, hein, e 1.700 de taxa do pátio, então, é 2021, é uma Fiat Strada zero, zerada mesmo, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, vida elétrica, retrovisor elétrico, ela tá com 39 mil quilômetros rodado, tá vendo lá, ó, 39 mil quilômetros rodados, o volante dela é bem bonito, hein, ó, o volante dela que é bem legal, tem bastante botão ali, tem aqui também uma mídia, uma mídia grande, bacana, câmbio manual, bonita, hein, é escura também, ó, estofamento dela, é todo escuro, ó, até o teto dela também, bonita, hein, bonita pra caramba, pneu traseiro bom, roda de liga leve, vamos para a traseira dela aqui, cabine simples, né, não, acho que é cabine simples aqui, se eu não me engano, é, lanterna traseira, tampa, para-choque, todo em dia, capota marítima, ó, que bonito aí, ó, Fiat Strada Freedom, olha aí, ó, Freedom, lado direito também, ó, tá legal, não tem nada quebrado aí, ó, nada amassado, tá aí, ó, pros fãs da estrada, tá na sua tela, e tem mais, acho que tem mais estrada pra mostrar nesse vídeo, fica comigo até o final, hein, fica comigo aí até o final, beleza, deixa eu ir pra frente aqui, que tem mais coisa pra mostrar pra vocês, e bastante coisa, hein, ó, tem um mundo de carro aí, então vamos comigo, fica comigo aqui, e agora eu vou mostrar a primeira utilitária do vídeo, e vou mostrar a primeira e a segunda, hein, fica comigo, ó, tá vendo, ó, Kangoo e Fiorino, ó, logo na sequência, então fica comigo aí, pra quem é fã do Renault, né, que é um carro aí de trabalho um pouco mais completo, com porta lateral, ó, tá vendo aqui, porta lateral, vamos aqui, vamos dar uma olhada nessa Kangoo, ela abre o capô dela, ó, a gente fala ao contrário, né, abre pra cá o capô, tá bonito o capô, hein, tá bem legal, vamos ver o motor dela aqui, motor 1.616, né, motor grande, motor legal, bacana, deixa eu girar aqui, deixa eu mostrar a frente primeiro, ó, farol legal, tá sem a milha ali embaixo, o para-choque também não tá batido, é, aqui também, farol legal, ó, não tem nada batido, nada amassado, pneu murcho, e aqui, ó, infelizmente, tá faltando a tampa, tá vendo aqui, do enchimento, é, bateria tá no lugar, tá bacana, não tô vendo nada batido, nada amassado, vamos pedir tal, Renault Kangoo, 1.6 Express, é, não tem documento pra rodar, IPVA tá quitado, ano 2003, 2014, boa de ano, 1.300 e taxa, tá, então 2014, tá faltando pneu dela aí, tá ruim, né, de pneu, tá murcho, ó, aqui, como eu falei pra vocês, 1.616, 16 válvulas, interna, carro de trabalho, né, pessoal, ó, não tem vidro elétrico, banco, era pra ser uns bancos em couro, ó, mas tá bem feio, ó, bem judiado, eu acho até que o cara trocou esses bancos, hein, o banco da Kangoo, normalmente, aquele banco meio azul, com cinza, né, um banco de tecido, eu acho que o cara trocou esse banco aí, hein, não ficou muito bom, não, pra mim ficou ruim, ó lá, ó, é, ar quente, ar frio, tem ar condicionado, deixa eu ver se tem carga na, ah, não tem carga na bateria, aqui em cima tá constando aqui, pessoal, é muito antigo, tá, 2016, hein, nossa, antigo pra caramba, nem tem como saber se tá com essa quilometragem ou não, ó, a parte traseira dela aqui, ó, não tem revestimento, é normal, ó, tá vendo, não tem revestimento nenhum, então, bem tranquilo, às vezes tem umas aí que o pessoal coloca, né, que é pra frios ou pra alguma outra coisa, mas esse aqui tá normal, é, pneu traseiro tá ruim, lateral, lanterna boa, portas também, ó, não tem nada amassado, nada quebrado, deixa eu girar aqui, ó, lado direito também, lanterna aqui boa, lateral boa, pneu ruim, os quatro pneus tá ruim, pessoal, infelizmente, aí ela tem essa porta aqui, ó, porta lateral, né, que é legal pra quem, deixa eu ver se ela tá aberta, não, tá fechada, essa porta lateral aqui ajuda bastante aí, o pessoal da entrega, né, então tá aí, esse é o diferencial da Renault Kangoo, fechou? ó, e já na sequência aqui, outro utilitário, fiorino, fiorinosa, também, vou mostrar pra vocês agora aqui na sua tela, hein, veículo prontinho pra trabalho aí, é, calota, pneu ruim, placa vermelha, tá vendo aqui, eu vou falar pra vocês, pronta pra, pra, já é veículo de aluguel no documento, tá vendo ali, ó, placa vermelha, é, farol bom, grade, para-choque, motorzão Fire aí, ó, bateria tá no lugar, correio de acessórios tá lá embaixo, não tem estepe, tá faltando estepe aqui, ó, infelizmente, outra lateral boa, lateral boa, nada amassado, nada quebrado, roda de ferro, pneu ruim, como eu já falei pra vocês, fiorino, furgão flex, tá falando uma observação ali, ó, chassi remarcado, tá vendo, tranquilo, é, documento pra rodar tá na mão, IPVA pago 2010-2011, 1300 de taxa, então, vamos mostrar todos os detalhes dela pra vocês, ó, aqui também, mostrei a Kangoo, que era banco de couro, agora essa aqui também tá, ó, um revestimento aí, pode ser só revestimento, não tem vidro elétrico, olha aqui, ó, bancão aí que parece ser de couro, ar quente, ar frio, não tem rádio, economy, e não tem carga na bateria também, parte traseira dela aqui, ó, tá sem revestimento nenhum, ó, tá vendo, tá bem aí original, zona de tudo, aqui tem um reforço, ó, tá vendo, ó, essa parede aqui, que não chega aqui até o final, legal, mas normal, não tem nada de especial aí nessa, nessa fiorino, pneu traseiro tá murcho, vamos pra traseira dela aqui, ó, as portas aqui não tão amassadas, não tão quebradas, a lanterna também não, vamos girar, aqui, ó, nesse cantinho, tá vendo, ó, tem um amassado aqui e aqui também, então, as avarias de lataria, essas duas aí, beleza? Vamos pra frente, capô tá legal, então tá aí, ó, mostrei a Kangoo e agora mostrei a Fiorina, as duas aí, os dois utilitários aí pra vocês na tela do leilão descomplicado, vamos pra frente, vamos ver se eu acho mais caminhonete, mais utilitário pra vocês. Ó, encontrei mais uma Saveiro, hein, uma Saveiro Robust, ó, uma Saveiro também bem nova, só pela frente dela aqui, né, já dá pra ver que é um ano legal, então pra quem tá procurando aí carro pra trabalho semi-novo, hein, já vou mostrar alguns aqui nesse vídeo, hein, fica comigo aqui, então, ó, ó, parte frontal dela aqui, não tem milha, para-choque legal, grade boa, farol máscara negra, bonito, hein, bonito essa frente dessa Robust. Motor, já tô vendo que tem direção hidráulica, tem fluido ali no radiador, bateria também tá no lugar, correia de acessórios, né, um carro aí, deve ser bem legal de ano aí esse carro, ó, parte frontal dela aqui também, legal, aqui, ó, não tem amassado, não tem avaria, deixa eu ver como que tá de pneu, ó, pneu bom, hein, pneu ótimo, falar a verdade, calota e pneu ótimo, deixa eu ver aqui o edital, Saveiro Robust, já tem documento pra rodar, IPVA quitado, ano 2017, 2018, ó, ótima de ano também, 1.300 a despesa dela, coloca aí no seu arremate, hein, a despesa do banco ali tem que ser colocada no arremate aí final, vamos ver a interna, ó, vidro elétrico, trava elétrica, ah, bancos, bancos tá legal, não tá nem sujo, hein, banco bem, até bonito, é, ar-condicionado, ar-quente, tá faltando só o rádio ali, que não tem, carga na bateria tem, 130 mil quilômetros rodados, top, airbag duplo, Saveiro Robust, pneu aqui traseiro, ótimo, roda de liga leve, vamos pra parte traseira aqui, ó, lanterna, tampa, para-choque, todo em dia, essa aqui não tá com capota marítima, mas tá bem bacana aqui a traseira dela, lado direito aqui, pra vocês, é, lanterna, para-choque, lateral, todo em dia, pneu bom, os quatro pneus bons, isso que importa, ó, não tem avaria aí de lataria, capô também, então tá aí, ó, ótima pedida, Saveiro Robust, cabine simples, dois mil e dezoito, na sua tela, senta o dedo no like, que o like é o pagamento desse vídeo, hein, você não paga nada pelo vídeo, né, entra aí, mas só chega já, ó, chegou dando um like, fez isso aqui pra nós, ó, é o pagamento, é isso aí, sem dúvida, vamos pra frente. Agora aqui, pessoal, vamos dizer que seja, né, utilitário, isso aqui é uma Montana, mas ela vem com aquele, com aquele combo, né, aqui em cima aqui, ó, ela vem fechada, então ela vira um utilitário aí, grande, hein, é alta essa, ó, comparando aqui pra um carro normal, tá vendo a comparação aqui? É bem alta ali, aquela parte traseira dela, então, vou mostrar agora o detalhamento dela, na tela aí do leilão descomplicado, ó, parte frontal dela aqui, para-choque, grade, faróis, ó, bacana, não tem milha, parte de motor, o motor tá bem seco, tá bem conservado, legal, bateria tá ali em cima, correio de acessórios tá aqui, ó, já tem ABS, direção hidráulica, então, já por ter ABS, ele é um ano bom, né, um ano legal aí, 2013, 14 pra cima, lateral dela aqui, boa, nada amassado, nada quebrado, deixa eu dar uma olhada aqui, pneu, ó, pneu ótimo, pneu ótimo, calotinha aí, original, vamos pro edital aqui, Montana LS, cabine fechada, não tem documento pra rodar no momento, IPVA tá quitado, ano 2017, 2018, ótima, seminova, 1700 de taxa administrativa, beleza? Então, um carro aí pronto pro trabalho, pra quem precisa aí, cabine fechada, né, cabine fechada, carroceria fechada, né, pessoal, já achou essa Montana, vidro elétrico, estofamento, ó, estofamento bom, né, por ser um carro de trabalho, só sujo, normal, aqui também, ar-condicionado, ar-quente, tem rádio, painel dela todo aceso, tem carga na bateria, tá com 184 mil quilômetros rodados, ó, então, carro pra trabalho, pessoal, é 2018, mas é isso aí, ó, tá bem conservada, pra esse ano aí, né, pra essa utilização, é, pneus bons aí, legal, bem conservada, aqui, lateral, não tem amassado, lanterna, essas portas aqui, tem um raladinho, pouca coisa ali, não é placa vermelha, é placa normal, né, deixa eu ver se consigo abrir essa, essa tampa aqui, opa, já abriu, olha aí, pessoal, tem um negócio aqui, acho que é um suporte de alguma coisa, não sei se vai dar pra ver aí, ó, ela tem um suporte aqui, de ferro, e ela é toda de fibra, né, é toda de fibra, então tá aí, grande, bem grande, fechou, aqui também, lanterna boa, lateral, nada batia, aqui também tem alguma coisa que saiu a tinta, mas é, é um detalhe bem, bem tranquilo, não tá amassada, não tá quebrada, Chevrolet Montana, 2018, no combaço aí, pra vocês aí, beleza, valeu, vamos pra frente, vamos aqui nesse corredor agora, ó, achei aqui no final do corredor, mais uma fiorina, pessoal, se eu não me engano, nesse vídeo, que vai ter três ou quatro modelos de fiorina, hein, então fica esperto, pessoal, que é fã da fiorina e que gosta da Fiat, vem comigo, esse carro aqui, hoje aí, uma zero dessa aí, bera aí, cem mil reais, tá, mais ou menos aí, esse valor, como subiu, né, mas, aqui no leilão, você vai pegar mais barato, certeza, então, vamos dar uma olhada aqui no detalhe, para-choque, grade, faróis, todas em dia, farol de milha também, motor aí, Evo da Fiat, correia de acessórios está no lugar, tem direção hidráulica, freio ABS, bateria também, ó, que legal, então, tá aqui, é um carro de trabalho, mas não é básico não, é legalzinho, então, aqui também, milha, farol, tá tudo em dia, roda de ferro, vamos ver como tá de pneu, ó, pneu bom, pneu bem legal de pneu, um pedital, Fiat Fiorina 1.4 furgão, tá falando sobre o recal, tá, tem que levar, então, para fazer o recal, só lembrando, pessoal, o recal não é cobrado, tá, só agendar aí na montadora, na concessionária e fazer, não tem documento para rodar, IPVA está quitado, ano 2016, 2016, 1.700 de taxa, fechou? Então, 2016, 1.700 de taxa, aqui, lateral boa, tá vendo, tem nada amassado, nada quebrado, conservado, vamos ver a interna dela, né, ih, tá fechada, deixa eu ver lá para o outro lado, então, pneu traseiro bom, pneu traseiro legal, lanterna aqui, lateral, a porta traseira boa, não tem nada amassado, nada quebrado, vamos girar, Fiorino 1.4, vou abrir aqui, vamos ver como que está aqui a parte traseira, ó, tá legal, opa, essa aqui deu para abrir inteira, então, tem um tapete aqui embaixo, tem o revestimento original dela, mas também não tem nada de diferente, tá bem, bem original zona, usada, né, bem ralada ali, aqui também, tranquilo, carro de trabalho, né, não tem como não ter esses detalhes aí, não é placa vermelha, não é nem placa Mercosul, né, que o arrematante vai ter que trocar, nada batido, nada amassado, pneu bom, deixa eu ver se consigo abrir aqui essa porta, opa, aqui abriu, ó, vidro elétrico lá tem, o step está aqui atrás, banco aí, estofamento está legal, só higienização, e é completo, ó, ar-condicionado, ar-quente, está tudo aí pessoal, só não tem o rádio, mas é uma fiorina aí, não é básica, é bem completa, para trabalho, está ótimo, fechou? Vamos em busca ali, que tem mais, agora já vi lá no fundo, olha o que eu vi lá no fundo, uma saveiro, vou lá naquela saveiro lá, é uma saveiro da antiguinha, mas, ó, é uma G4, uma G4, está passando despercebida, ainda bem que eu vi ela ali no finalzinho, ó, então está aí ó, essa verosa G4, também boa pedida aí, né, pessoal que está colocando um carro para trabalho, ou para o Choraboy, né, ela está original, o Choraboy já pega, já corta as molas, e já soca no chão, né Choraboy? Mas isso aqui é para trabalho, então frente boa, não tem nada quebrado, nada amassado, ó, o motorzaço, esse aqui é motor, ponto 6 injetado, bateria está no lugar, correio de acessórios, não estou vendo aqui se tem direção, acho que não tem direção hidráulica, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, não tem nada amassado, nada quebrado, boa de pneu, pompa digital, essa vera 1.6, tem documento para rodar, IPVA está quitado, ano 2008, 2009, 1300 de taxa, tá? Então, 2009 aí, essa vera, vamos dar uma olhada na interna dela agora, vidro elétrico está tendo, ela está com capa no banco, está vendo, o pessoal já arrancou aqui para ver, estofamento só, sujo, não tem ar quente, não tem ar condicionado, pessoal, vamos ver como que está aqui, olha lá, carga na bateria tem, está com 113, não, é, 113 mil quilômetros rodado, não está muito não, para saveiro, esse ano ainda, está ótimo, olha aí, fechou, pneu traseiro está bom, calotinha, essa parte aqui, tem uma pegada aqui, está vendo, amassado aqui, não quebrou a lanterna traseira, tampa boa, não tem capota marítima, já desse lado aqui, já tem uma pegada aqui, nessa lateral, deslocou, tem que fazer e refazer isso daí, mas é um carro para trabalho, carro para trabalho aí, está ótimo, saveiro G4, está na sua tela aí também, aqui tem carro aqui, para todo gosto, para todo gosto, então, mostrou, senta o dedo no like, e vamos lá para fora, que eu quero mostrar lá, tem mais um carro bom, para mostrar para vocês lá fora, mais uma caminhonete aí, para quem gosta, os fãs da S10, vamos mostrar a S10 já, link para avaliação de lotes também, pessoal, consultoria, todos aqui embaixo também, está tudo aí de link, então comenta, compartilha, pessoal, senta o dedo no like, e estamos juntos, beleza? Forte abraço, até a próxima.